Eu tô sentindo falta de ouvir tua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do teu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Quem souber canta, vai! Mande um sinal pra dizer que está bem Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei, cansei, vai! Cansei de ficar em casa e parei Garçom, desce mais um aí Que o Kevin Johnny vai me acabar Eita! Mande um sinal pra dizer que está bem E manda um zap e mensagem no Face em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí É a madrugada, esperando você Cansei de ficar em casa e parei no bar Dá som, dá som, desce mais um aí Mande um sinal pra dizer que está bem Me manda um sinal pra dizer que está bem Me manda um zap e mensagem no Face em qualquer rede social E aí Mande um sinal pra dizer que está bem E aí Mande um sinal pra dizer que está bem